Começou hoje o Cidade Limpa, projeto da TVT em parceria com as prefeituras da região. O primeiro município a receber o projeto é Piacatu. São dias para colocar tudo que não tem mais utilidade para fora de casa. Aquele sofá velho, móveis sem uso, entulho. Com essa faxina a gente também ajuda a eliminar criadouros da dengue e ainda combater a leishmaniose. Em Piacatu, que tem pouco mais de 5.800 habitantes, a estratégia da equipe foi diferente. Como a cidade é pequena, um mutirão foi formado para bater de porta em porta. Praticamente a gente conhece todo mundo e tem essa maior facilidade para entrar na casa do morador. Móveis usados, pneus e até mesmo alguns materiais de construção que não servem mais. Tudo pode ser recolhido pelas equipes do projeto Cidade Limpa, que é uma iniciativa da TVT em. Em parceria com as prefeituras. Acho importante, para a cidade limpa, né? A senhora acha importante esse tipo de serviço? É, tem que ser, né? Não pode deixar acumular, né? Durante as visitas, agentes da prefeitura distribuem panfletos aos moradores, alertando sobre os perigos de se acumular materiais que podem ser transformados em criadouros da dengue. Dona Aparecida conhece bem o procedimento. Às vezes a pessoa que mora, ele não está dando conta que aquilo ali está fazendo mal. E aí vem os de fora, já junta tudo e leva embora. Em 11 anos de Cidade Limpa, já foram recolhidas aproximadamente 125 mil toneladas de lixo, que não só poluem as cidades, mas também trazem sérios riscos à saúde das pessoas. Não só a dengue, mas a gente está, assim, tendo bastante problema com escorpião. Escorpião gosta de madeira, de telha, né? A leishmaniose também, o mosquito, ele gosta de lugar úmido. Então, tudo que as pessoas tiverem dentro da casa, que não fazem o uso, que está lá parado, que não vai ter finalidade nenhuma, a gente pede para que traga para fora, para que a gente recolha, para que melhore a qualidade de vida dessas pessoas. Em Piacatu, o projeto vai até o fim deste mês. Obrigado. Obrigado.